Tá? Tá gravando? Beleza galera, tamo aqui pra emagrecer, hein? Tentei de tudo pra emagrecer, não consegui, agora tô tentando fazer o jejum intermitente. Tá dando resultado o jejum intermitente? Tá? Tá dando resultado, né? Beleza? Galera, o último vídeo, vamos falar do primeiro. Primeiro vídeo, eu tava com 87 quilos de peso, 104 centímetros de barriga e 105 do que, Carol? Peitinho, peitão. Peitinho, peitão. Peitinho, peitão. Maravilha. No segundo vídeo, no segundo vídeo, pessoal, eu já tinha emagrecido 2,9 quilos. Estava com 84 quilos e 100, certo? De barriga eu tava com 98 centímetros. Ou seja, de barriga, até então eu tinha perdido 6 centímetros. E 101 de peitinho, peitão. Certo? Tinha perdido 3. É 4. Então, vamos ver como é que tá agora? Vamos lá? Vamos ver o peso? Espera aí que eu vou... Essa balança é meio louca. Tem que pisar umas 3 vezes pra ela passar o peso normal. Maravilha. Vai, tem que sair agora. Certinho. Quanto? 78. 78 e? 7. 78 e 700, é isso? Isso. 78 quilos e 800, pessoal. Então, vamos lá? Olha, comparado ao último vídeo, hoje o meu peso é 78 quilos e 700, entendeu? Vamos ver de... Vamos ver de barriga? De barriga, a última vez que foi medido, tava 98 centímetros. E barriga? E agora? Quanto? 89. 89. Então, estamos falando de 9 centímetros, certo? Carol, o que vai agora? Agora é a hora de medir o quê? O peitinho e o peitão. O peitinho e o peitão tem que virar peitoral. Já tá virando, hein? Então, vamos lá. A última vez foi 101. Ok. 101. Agora tá com quanto? 97. 97. Maravilha. Vamos ver aqui como é que tá a situação? Aqui, ó. Comigo. Barriga. Barriga. Aqui é dedo torto mesmo, que ocidente no passado. Depois eu faço um vídeo só disso. Beleza. E barriga? Eu tô com 89 agora. É... Peitinho e peitão, 98. Então, até aqui... Até aqui foram mais de 5 quilos, pessoal. Certo? Então, do começo, eu comecei com 87 quilos. Pra 78, então são quase 9 quilos. São 8 quilos e pouco. 8 quilos e 300, mais ou menos. E a minha barriga no começo tava 104. Agora tá 89. Então, pessoal, estamos falando de 15 centímetros. Então, o jejum termitente é ótimo, certo? No começo eu fiz um pouco errado. Comecei a comer uns alimentos meio... Meio errado, mas agora eu ajustei. Tô fazendo uma alimentação mais forte. Tô comendo coisas mais naturais, entendeu? Bastante carne. É mito que carne e gordura é ruim é ótimo, entendeu? Através de muita carne, assada principalmente, é que eu tô conseguindo esses resultados. Pessoal, até o próximo vídeo, entendeu? Tô aqui pra provar que qualquer um consegue emagrecer. E para de desculpa, velho. Vamos lá.